Oh 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 O Ben, tentando de usar como é que você Deixa que eu possa acontecer Tem que ser assim Para mim da manhã Chega o meu Só sei, depois eu vou te apressar Com casa eu vou brincar na sua cama Pra te dominar, virar tua cabeça Juntou, continua, continua Pra escolarizar, dar a boca por cima Não vou parar a peça E mora junto a te mostrar Vem, 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 vem Juntou! Vem, 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 vem Vem, vem, vem Deixa que eu não my gozee Deixa que eu não my gozee A campanha tá chegando bem A gente vai pra volta na casa A gente vai pra volta na casa A gente vai pra volta na casa Gente, essa questão vai vim por ora Tem que fazer pra te dubrar E na tua casa E na tua casa Eu vou te levar Acho que não pode acontecer Tais que não avalizar A boca do nevo Não vou até Pra escandalizar E na tua cabeça Eu vou continuar Vai pra casa Dá a mão da cozinha Viva, viva, viva 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 Amém.